Então, nós fomos agora para a nossa última imersão, tá? A tinta que eu estou utilizando agora é o roxo, então vamos ver como é que ele está aqui. Então, o roxo é bom que você observe antes, tá? Não deixar muito tempo, porque a tinta vai ter uma pega mais rápida, tá? Então, a intenção aqui é deixar um azul mais escuro, tá? Então, a intenção é chegar no roxo aqui, ó. Como você está vendo aqui no papel, né? O tom que vai estar aqui. E no ovo, você está vendo uma cor um pouco diferente, tá? Então, uma dica aqui para você fazer a conferência, para ver se a tinta está nos conformes. Eu peguei aqui um palitinho, deixa eu dar o foco aqui. Olha aqui, ó. Eu só tirei aqui um pouquinho da cera para fazer a conferência aqui, para ver se o tom está legal. Então, aqui já deu o contraste que eu esperava, tá? Aqui está o azul mais claro, aqui está o azul mais escuro, que foi agora no roxo, tá? Então, essa é uma dica que você pode utilizar para conferir a tonalidade, tá? E depois, se não estiver bom, preenche de volta com a cera e dá sequência. Como chegou no tom que a gente queria, vamos fazer a nossa revelação. Então, mesma coisa de sempre, tá? Começa aqui pela parte de baixo, até aproveitar o palitinho aqui, ó. Também que você pode conferir, né? Se está bem legal aqui o furo, né? E vai removendo a cera normalmente, tá? Então, como nós utilizamos bastante o branco, ele vai dar um destaque bem interessante aqui na nossa pesa. Então, vai ficar com os dois tons de azul, que, inclusive, conforme o ovo, conforme o tempo também de imersão, vai ter bastante variação, tá? Então, isso aí, nenhuma pêssanca vai ser igual a outra. Então, está aqui finalizada. É a nossa pêssanca, tá? Que você consegue conferir aqui as diferenças de tons, tá? Ele ficou com os tons de azul, né? Então, o processo é esse, né? Então, ele pode variar bastante, né? De acordo com o azul que você utilizar. Mas, a finalização é essa, né? E você pode utilizar também para as suas pêssancas.